Do cristianismo surgiu a frase, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Para mim, essa frase é uma representação do estado de ser anterior aos implantes sociais condicionantes que geram medo. O indivíduo entra nesta aparente dimensão espaço-tempo, inclusive sem o condicionamento de espaço e de tempo. No vislumbre do estado não condicionado pelo medo, ele vê que espaço e tempo são ilusões. O reino de Deus nada tem a ver com uma superdivindade, o que também é outro condicionamento. Trata-se de um estado de ser sem medo, sem desejo, sem dependência, sem a percepção dual que cria a ilusão de separatividade, sem o tempo e o espaço. O medo criou Deus e seu reino, a ilusão de separatividade, criou o eu e o tu. Sem o medo, eu e tu são uma única realidade. O reino sem medo, tal reino de Deus, é a plenitude de se ver um com tudo que é, e isso é o único amor real. O que se tem por amor são meros apegos do inseguro eu ilusório.